Vamos fazer dois exercícios de prancha, vai ficar no formato de prancha. Começa batendo a mão na coxa e depois vamos abrir e fechar a perna. Vamos lá, assim ó, nessa posição. Isso! Bate lá na perna, quatro, abre e fecha, mais quatro. Segura aqui ó, não deixa o quadril subir e descer. Vai, abre um, dois, três e quatro. Bate na perna, sustenta cada vez com o braço. Pega demais, pega bastante a barriga. Vai sentir o glúteo, sente bastante os braços, o ombro, o tríceps, o peito. Experimenta, tenho certeza que vai gostar de fazer.